E aí galera, aqui é o Abyssinho, estou aqui em mais uma série de divulgação de server no jogar.realcraft.com.br Ele é o server que tem kit PVP, Skywars, Criativo, Antechamber e HG, galera, você pode ver Esse aqui é o primeiro server que eu vejo que tem, tipo, que é all servers, all minigame Que a galera não fica no Skywars, tá vendo lá, você tem 5 pessoas no Skywars e 19 no kit PVP Ele é um server original e piratista, galera, então todo mundo pode entrar Não esquece de apoiar a série de divulgação de server, deixando aquele like aí pra ajudar Ajuda o server, ajuda o canal e todo mundo fica feliz deixando aquele like off que eu gostei Então, vamos lá, galera, primeiro de tudo, esse aqui é o selecionador Onde você vai adicionar pra onde você quer jogar, tá vendo, ó, Skywars, Criativo, Antechamber, Kit PVP Aqui Hunger Games, aqui o Battle Battle tá em breve ainda, tá vendo E aqui é o lobby onde eu tô, e aqui é o sistema de votação, onde você vai votar, tá vendo Esse servidor está offline Esse server aqui tá em beta ainda, dá pra você jogar e entrar, mas tem algumas coisas que ele vai adicionar ainda Vamos colocar mais pra frentezinha Firework, você não tem permissão, mano, você é vacila, mano, pode soltar um foguinho ali Chapéus, tá vendo, chapéuzinhos, default aqui Bota o menuzinho, aqui também tem o da Staff, tá vendo E o último aqui é o sistema de música, né Cadê, eu tenho permissão ainda, esse aqui é o sistema de VIP Então, vamos lá, galera, eu vou mostrar pra vocês aqui Primeiro, o Skywars Você pode ver, ó, entrando aqui, ó, bem bonitinho, Skywars ali Parkour, opa, peraí Tô desvoto que tem parkour Aqui Difícil, fácil e médio Eu vou no médico, eu sou vida louca, né Há tanto tempo que eu não faço parkour Ai, já deu merda já, já deu merda já No quarto bloco já cai, meu Deus do céu Tem que voltar a jogar naquele set de parkour lá Meu Deus, vamos lá Aqui você pode ver, já tem as plaquinhas já Onde você vai clicar e já Tem várias, galera, olha o tanto, ó Olha o tanto Aqui, aqui também tem pra cá, ó Os de cima, ele tudo em construção Esse server aqui é um server novo Acho que lançou dia 27, 28 Eu tinha visto em algum lugar isso É recentão Então é só entrar aí, se divertir aí Vou dar barra lobby aqui Barra lobby Eu vou no segundo agora Que é o criativo Tem que dar o login de novo E login Aí, pronto A que você pode ver, tem um anjinho ali A estrada do guerreiro Slade Queen É uma drag queen Que é do conjunto com o Arrow O Slade Wilson Aqui é os terrenos, ó Vou entrar aqui Tá vendo? Aqui você fica criativo, logicamente Se é criativo, fica criativo Vai ver que tem várias construções já, ó Pra lá, ó Tem até um caveirinho muito louco ali Os caras indo embora até o céu ali Super-homem, é que você que é o super-homem? Ficou da horinha, mano Curti Aqui é só o Mario, mano Cara, mano, santa criatividade Fazendo isso aqui, vem depois É, isso aqui é o... Não sei o que é isso aqui Ah, mas ficou da hora, mano, essa skin Deixa eu ver aqui em cima O que é isso aqui? Educoff Criança Pequenininho Que da hora, mano Ali tem uma pirâmide TNT O cara deve ter se pensado aqui E conseguir explodir Aqui tem uma casinha Galera, tem várias coisas aqui Essa parte aqui é do criativo Vou dar barra lobby aqui Ahn Vamos ver On the Chamber Pra quem nunca jogou On the Chamber É um ninguém muito antigo Mas muito top Tem quatro aqui Estão jogando o terceiro aqui Tá vendo? Barra lobby Todos os negócios tem isso aqui, ó Pra comprar o VIP, tá vendo? Pra comprar seu VIP Tá o sitezinho Que eu vou deixar na descrição pra vocês Ahn Aqui Pra voltar É, já volto mais rapidão ainda Clico direito aqui Kit PVP Que é onde eu falei pra vocês Tá todo mundo, ó O que é isso? O cara tá de hack? Ah não, ele tá batendo no cara Pra você que ele tá tipo parado Tá batacando, tá ligado? Esse aqui é o kit PVP, ó Tá vendo seus kits aqui Ahn Deixa eu dar uma olhada Ahn A menu aqui Vip Em breve A lojinha E esse aqui são todas as Warp Ahn Kit PVP 2 FPS Potion Lava Charge Rei da Mesa Mãe da Rua E um V1 As escadas estão lá embaixo Deixa eu ver onde que eles estão Cadê, 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 cadê Esse aqui tem que jogar pra frente Acabei de ver um cara aqui embaixo, mano Cadê? Olha o tanto de kills o cara tem 2.500, mano Como assim? Aqui é o sistema de regras E vamos voltar Todos já tem um negocinho pra você voltar direto Aqui é o HG O HGzinho Tem uma plaquinha aqui, ó Tá vendo que vai mandar você pro HG Máximo 25 pessoas Sistema de Firework Que seria a mesma coisa Barra lobby Barra lobby Barra spawn Hum, aqui é spawn, tá vendo? Quando não é lobby é spawn E tem que dar login de novo Não precisou, na verdade Vamos aqui Clica o direito aqui E o último que é o que tem, galera Que é em breve ainda Que não colocaram ainda Eu vou jogar um pouco do kit PVP Que é um serventeiro daqui Deixa eu tentar Pegar um cangarolos aqui Não pode bater aqui Ó, já tem as torrezinhas loucas aqui Cadê o cara? Vem, cara! Ó, o cara Você viu o cara Fugiu ali, hein? Deu uma volta Também ali Acabou de aparecer mensagem Ó, sistema de ranking Ranking do servidor E entra no site lá Depois eu dou uma olhadinha no site Como que é Ó, o cara caiu lá What the fuck? Cadê os dois? Ah, desceram aqui O que o cara tá olhando ali? Ah, o cara tá morrendo Entendi Empurra ele, mano Não vai ficar me atacando Empurra o cara Filha da puta Ah Matei o cara ainda Ah, não Foi eu não Roubaram o meu frag Ah, mataram eu Galera Esse é o server Eu queria mostrar pra vocês Aproveita Entra aí, cara Original Piratista Todo mundo pode entrar Jogar, se divertir Chamar os amiguinhos Encher o server aí Se curtiu Seu joinha Se favorito Se inscreve no canal Se inscreve aí E bora pro próximo server